Olá, amigas e amigos da TVT da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com o Zé Trajano de quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Todas as atenções de quem gosta de futebol estão voltadas, principalmente para dois jogos de hoje. São Paulo e Bragantino e Flamengo e Palmeiras, que podem, sabe, aproximar mais ainda ou até ultrapassar o Botafogo que joga amanhã com o Grêmio. Mas são jogos fundamentais, o campeonato está chegando ao fim, tudo pode acontecer, como diria o outro. Gente, a situação dos brasileiros lá, para sair da faixa de casa, entrar pelo Egito, é um negócio doloroso, incrível, absurdo. Saiu mais uma lista, mais uma vez os brasileiros ficaram fora da lista. Os brasileiros, inclusive, estão divididos em dois grupos. Tem aqui, 18 pessoas estão em Rafá, perto da fronteira com o Egito. Outro grupo de 16 pessoas está em Can Yunis, a 10 quilômetros de Rafá. E tem um avião, avião presidencial, parado lá no Egito, esperando eles há dias. Passa gente de tudo, qualquer país, sem imaginar. E os brasileiros são passados para trás. Mas agora o Egito diz que fechou novamente, porque o Ramaz estaria usando as ambulâncias para transportar gente, usando guerrilheiros, terroristas do Ramaz, dentro das ambulâncias. Então o Egito fechou. Olha, já passou tanta gente e os brasileiros ficando para trás. É uma coisa para a gente prestar muita atenção e a responsabilidade pela sobrevivência desses brasileiros. Eu quero ver se acontecer alguma coisa com eles. Porque já passou todo mundo e os brasileiros não passam. Bom, o apagão ainda é um grande assunto aqui em São Paulo. Grande assunto. E por incrível que pareça, isso se deu na sexta-feira. E mais de 11 mil imóveis ainda estão sem energia. Gente que tem negócios, armazéns, açougues, restaurantes, bares. Foram as pessoas que também tiveram, que perderam tudo o que tinham em casa. Na geladeira, no freezer e tal. E gente que trabalhava em casa, precisando da internet, essa coisa toda. E essa empresa, Enel, que chama de Enel, não sei. Para mim, é Enel, sabe? Empresa italiana que ganhou a privatização. Completamente perdida. O governador diz que é a árvore. O prefeito diz que é o vento. A Enel diz que é o vento. E não sei o quê. Eles não estão se entendendo e a população fica vivendo essa coisa absurda. De sexta para cá, foi um prejuízo imenso para várias famílias. Uma dor de cabeça imensa. E a gente fica esperando explicações e empurrando a responsabilidade para o outro. Gente, está um calor danado. Hoje o calor aqui em São Paulo. E saiu uma nota que eu vou falar mais tarde. Que o mês de outubro foi o mês mais quente dos últimos dias. Bota tempos nisso, tá? Mas hoje está um negócio, assim, impressionante. A trigésima terceira rodada no Brasileirão, que eu comecei a falar dela aí, é muito importante. Muito importante. Então a gente separou três momentos em que o líder isolado no campeonato no Brasileirão dava toda a pinta que ia ser campeão e acabou se derretendo e dando o título para outro. Foi em 2008, 2009 e 2020. Flamengo se deu bem duas vezes, tá? Então eu vou explicar direitinho. A Série B também está ali aquela luta. O Vitória já subiu, mas tem outros para subir. Tem gente querendo se livrar do rebaixamento. Também vou falar da Série B. E vamos relembrar hoje de duas grandes craques no futebol brasileiro. Que foram até contemporâneos. Heleno de Freitas, grande Heleno de Freitas, que partiu há 64 anos. E Ademir Marques de Menezes, o Ademir Queixada, que nasceu há 102 anos. Heleno foi ídolo do Botafogo, mas jogou no Vasco também. Ademir foi ídolo do Vasco, mas jogou também no Fluminense. E os dois chegaram a jogar juntos na seleção brasileira. 2023, como eu falei, está aqui. Deve ser o ano mais quente da história, segundo o Observatório Copérnico, ligado à União Europeia. A julgar pelo que está fazendo hoje vai ser um negócio impressionante. Amanhã é aniversário de morte da grande e da saudosa e inesquecível Gal Costa. A gente vai se antecipar e homenageá-la. Hoje, amanhã e sempre. No final do programa, como nós temos no mês da consciência negra, teremos a nossa querida Tereza Cristina nos encantando. Tá bom? Você pode participar no 11-992-03-0506. E eu dou sempre voz a vocês. E também não posso deixar de dar o meu abraço para o pessoal da TV Quirimbure, lá de Salvador. Aniversariante do mês. Aniversariante do mês, dia 20. Parabéns, antecipado. E o pessoal lá do meu querido estado do Rio de Janeiro, que nos vê, que nos assiste, pelo canal 6, TV comunitária lá da NET. Tá bom? Vamos em frente. Eu estou satisfeito porque eu estava vendo o jogo do Aça. Eu estava ganhando de 2 a 0 no Sevilla. Quando o Aça eu venço, eu fico bem. Gente, essa história dos brasileiros lá que não conseguem passar para o Egito é um negócio inacreditável. São 34 pessoas, 18 crianças e 10 mulheres, divididos em dois grupos, como eu falei. Um está pertinho da fronteira de Rafá e o outro está a 10 quilômetros lá de Rafá. Então, eles relatam dificuldade para viver. Os bombardeios de Israel seguem constante nas cidades próximas. O assessor especial do governo do Lula, o antigo chanceler, o Celso Amorim, desembarcou na França hoje para participar do Fórum de Paris para a Paz. Ele pretende intensificar as negociações para repatriar os brasileiros que estão em Gaza. O presidente Lula e o Celso Amorim já falaram com todos que podiam falar. Mauro Vieira também, nosso chanceler, segundo o Celso Amorim. É essencial que os brasileiros saiam logo. Mas a situação só não se resolve. Não se resolve. Agora o Egito que fechou. É, Naca, olha, doloroso isso. Doloroso mesmo. O presidente Lula, uma imagem muito bonita, tocante e tal, recebeu o menino Guilherme, o Gui, de 9 anos, amuleto da torcida do Vasco. Ele é conhecido pela torcida do Vasco, pelos amantes do futebol de modo geral, depois que a história dele viralizou na internet. Ele é portador de uma doença genética e chegou a ficar 16 dias em coma. Foi visitado pelos jogadores do Vasco, ele vai assistir os jogos do Vasco, é muito inteligente, é uma sacacidade maravilhosa. Após a alta, ele foi ao CT do Vasco, conheceu os jogadores e vai a todos os jogos do Vasco. E tinha um desejo de conhecer o presidente Lula. O presidente Lula recebeu e foi um encontro muito emocionante. e chamou, falou, estou te recebendo aqui, eu sou Vasco no Rio de Janeiro, mas você podia torcer pelo meu Corinthians em São Paulo. Combinado, é Flor? Combinado, presidente. Vamos ver o encontro. Oi, senhor presidente, se eu posso te dar uma parceria. Vem cá, vem cá. Vem cá, posso me dar um abraço? Sim. Posso pegar a mãozinha na minha cola? Oh, meu querido, rapaz, eu também sou vascaisino. Você vim com o Vasco no Botafogo ontem? Eu vi. Você sabe que eu sou muito amigo, sabe de quem? O Juninho Pernambucano, que foi o grande jogador do Vasco. Eu fui amigo do Roberto Dinamite, que foi o melhor centroavante do Vasco. E eu entrei no Vasco por causa do Bellini, que era capitão da seleção brasileira em 58, que eu vi ele jogar, defendendo o Vasco, e eu virei vascaíno. Olha aí, ó. Ah, nós dois vascaíno, hein? É. E aí eu estou te convidando para ser corintiano em São Paulo. Eu achei. Tudo por causa do senhor. Muito bom. Tudo por causa do senhor. Está aí o encontro do Gui, agora o novo corintiano, junto com o presidente Lula, os dois torcedores do Vasco. Vamos aqui pegar em mensagem do nosso pessoal, que já se manifesta. O Eric Souza Efemérides. Salve. Em 22 nasceu Ademir Menezes do Queixada. Olha, vocês vão ver uma do Queixada que eu vou contar com foto, vocês vão gostar. Nascimento do Antônio Marcos, grande cantor, saudoso Antônio Marcos. Serguei, que faria 90 anos hoje. Erson Capri. Luiz Fabiano, aniversário dele hoje. Em 59 faleceu. Craqueleno de Freitas. Vou falar dele também. E em 2020 a Vanusa, grande cantora, Vanusa. Jonas de Santo André. Hoje é Dia Mundial do Urbanismo. Dia Nacional do Técnico em Radiologia. Deixa eu ver aqui. O Marco Bonfim de São Bernardo do Campo. Como disse o Sakamoto, para pegar bandido, mata todos da favela. É isso, Jael? Pergunta o Marco Bonfim. Roberto Guitari e a Sandra do Bosco da Saúde. Sempre presentes aqui com a gente. O Everson do Cambuci. Falando do Jorge Pontual e suas declarações na Globo News. Olha, triste as declarações do Jorge Pontual. Eu vou agora falar do apagão. Que coisa. Foi na sexta-feira, hoje nós estamos na quarta e tem gente ainda sem energia em sua residência. E alguns estabelecimentos comerciais também. A Câmara de Deputados aprovou hoje requerimentos que pedem explicações a essa concessionária sobre o apagão. O Boulos é um dos autores desse requerimento. Ele quer ouvir representantes da Prefeitura de São Paulo, da Enel e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Teve protestos ontem, hoje também e ontem. Uma na região do Morumbi, outra na rodovia Raposo Tavares. Olha, 107 mil imóveis ficaram sem energia elétrica por mais de um dia na maior cidade do país. No ano passado, a Enel foi campeã de reclamações na Agência Nacional de Energia Elétrica. Foram quase 61 mil chamados, 12 mil e 400 por falta de luz. A Enel, como chamam, é responsável por eletricidade em 23 municípios paulistas desde 2018. E não cumpre o que devia cumprir. Gente, vamos botar um pouco de música. Vamos matar a saudade um pouco da grande, saudosa, inesquecível Gal Costa. Amanhã faz um ano da morte dela. Maria da Graça, a gracinha. Maria da Graça Costa Pena Burro, nasceu em Salvador. Nos deixou uns 77 anos. O que a gente separou aqui? Não identificado. Olha, fora de ser. Não identificado. Obra-prima do Caetano na voz da grande, saudosa Gal Costa. Vamos lá. Uma canção dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho, apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão Minha paixão Há de brilhar Na noite O céu e o mar Cidade do interior Está aí, estou vendo aqui as mensagens Mas antes das mensagens Vou falar do Brasileirão e da rodada Porque essa rodada é para lá de importante Temos cinco jogos Internacional e Fluminense Sete da noite, no Beira Rio América Mineira e Curitiba Esse jogo é o abraço dos afogados Já caíram fora Atlético Paranaense e Fortaleza Que estão disputando ali Sul-Americano Um lugar ao sol São Paulo e Bragantino Na Vila Belmiro, hein Porque é um tal de ter show No campo do Palmeiras No campo do Corinthians No campo do São Paulo No Botafogo Então está uma lambança São Paulo e Bragantino Na Vila às oito da noite Fundamental Se o Bragantino ganhar Olha só, quem diria E Flamengo e Palmeiras Nove e meia no Maracanã Se o Flamengo ganhar O Flamengo até melhora Matematicamente A sua chance de ser campeão E o Palmeiras ganhando Então aumenta Consideravelmente A sua chance de ser campeão Amanhã tem Goiás e Santos Jogo que envolve Dois times brigando Para não cair Corinthians e Atlético Mineiro O Corinthians tem que tomar tenência Porque se bobear Fica lá embaixo também Cruzeiro e Vasco Jogo também fundamental Porque os dois Cruzeiro está na zona De rebaixamento E o Vasco escapou Nessa rodada Passada Bahia e Cuiabá O Bahia tem que escapar O Cuiabá também Não pode bobear E Botafogo e Grêmio É um jogo fundamental Ainda mais depois Dos resultados dos jogos Que nós vamos ter hoje Botafogo tem cinquenta e nove O Palmeiras tem cinquenta e nove O Bragantino tem cinquenta e oito O Grêmio tem cinquenta e seis Lá embaixo América vinte e um Curitiba vinte e três Já foram Aí vem Goiás com trinta e cinco E Cruzeiro Vasco e Bahia com trinta e sete Olha só Olha só a lambança Bom Eu falei pra vocês no início do programa Que eu ia dar aqui É Exemplos de time Que lideraram com folga O Campeonato Brasileirão E depois acabaram se dando mal Em dois mil e oito O Grêmio liderava com folga No começo do segundo turno Perdeu o fôlego E quem conquistou o título Foi o São Paulo Que na vigésima terceira rodada Estava dez pontos atrás do Garrocho Em dois mil e oito E em dois mil e nove No ano seguinte O Palmeiras liderou Era dirigido pelo Muricy Liderou o Brasileirão Por dezessete rodadas E era apontado Como favoritaço Partindo a trigésima terceira rodada Foi perdendo posições Terminou em quinto lugar O Flamengo Assumia a liderança Na penúltima rodada E foi campeão Aí veio dois mil e vinte Internacional e São Paulo Se revezaram na ponta Durante a maior parte Do campeonato Na reta final O Inter era líder E favorito Mas na penúltima rodada Mais uma vez Como em dois mil e nove O Flamengo Assumiu a ponta E levantou a taça É brincadeira Ou o que é mais Já falei do Do ano mais quente Da história da humanidade Outubro agora Foi um negócio de louco O mês passado Foi o mais quente Já registrado Segundo o cientista Descopéricos Da União Europeia Ai, ai, ai Estamos caminhando Para o colapso global E de forma rápida Alertou uma pesquisadora Do INPE Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais É suicídio coletivo A situação É muito complicada E hoje o calor Está insuportável Pelo menos aqui Em São Paulo Tá Cruzeiro e Vasco Será no dia vinte e dois Hoje tem Roger Otters No Mineirão E América e Curitiba No Independência Olha só Manda aqui o Arregui Amanhã não pode ser Porque o Cruzeiro Joga sábado à noite Com Curitiba No Couto Pereira É uma confusão É show pra cá É o show misturado Com o futebol Nessas rodadas finais Do Brasileirão Vamos falar de Vou falar de dois craques Hoje, hein Grandes craques Da história do futebol brasileiro Helena de Freitas Faz 64 anos hoje Na morte dele Ele nasceu Em São João Nepombuceno Morreu Num sanatório Lá Em um final de vida Muito triste Terminou no manicômio Lá em Barbacena Era uma vida Um homem muito bonito Formou a advocacia Jogou no Boca Juno No Botafogo No Vasco Até não encerrou A carreira do Meio América E em 2011 Ele foi tema Do filme Dirigido pelo grande Zé Henrique Fonseca Estrelado no papel Do Heleno Rodrigo Santoro Vamos ver Concorda quando dizem Que você é um gênio Temperamental? Não sou um gênio Apenas sei muito bem O que quero O que gosta Gols, cinturinhas E Cadillacs Pensa comigo Eles não falham São Diga-me A meu peço Eu te amo, Zé Fado Vem dias que eu não confio em você, Helena Eu gosto de você Por todos os outros dias Em que você confia Apreciando a paisagem Já disse que eu não preciso de trem Você precisa se cuidar Doutor, eu não vou fazer tratamento Que vai me deixar frouxo e broxa Eu vou botar fogo Não é lugar de covardes, não Eu vou botar fogo Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina Lá vai o homem que esqueceu Que era só um jogador de futebol Heleno, o que você tem é grave Eu preciso desse último jogo E a chance de voltar, senhor Heleno, de frente é de novo Heleno, terminou no América Jogou meio tempo Olhou assim para o Maracanã Foi o seu primeiro jogo e único que ele fez no Maracanã Estava meio enlouquecido Foi substituído E dali ele foi para o manicômio Triste fim da vida do grande Heleno O Maso de Floripa O João Carlos Ferraz de Vasconcelos O Urbano Medeiros Um abraço O Paulo Ionomini Lá de Mogi O Joaquim O Pax Savoy Vamos falar do outro grande craque do futebol brasileiro Ademir Marques de Menezes Conhecido com Ademir Queixada Artilheiro da Copa de 50 Nasceu A nascimento se deu há 102 anos Ele nasceu em Recife Nos deixou há 73 anos Jogou no Vasco Foi campeão sul-americano pelo Vasco Campeão carioca várias vezes pelo Vasco Jogou no Fluminense há um ano Foi titulado a seleção brasileira durante muitos anos Muitos anos E a gente está prestando aqui uma homenagem Agora eu vou contar uma história para vocês Vou pedir Pode voltar para mim aqui E botar uma foto Que eu vou explicar por que essa foto está aí Olha só É uma foto da seleção Olha lá Eu estou ali em pé Com o braço cruzado E o Ademir está na ponta direita Esse time Aitim Teixeira Ideku Takizawa Januário de Oliveira Eu Vital Batalha E Joarei Soares Embaixo Ademir Menezes Armando Nogueira Jovem Gui Dácio de Almeida E Sérgio Leitão Foi o time de jornalista Que foi campeão Num torneio de jornalista Que cobriu a Copa de 1970 Eu tive esse privilégio De jogar ao lado do Ademir Veja você Ademir que foi campeão Que jogou a Copa de 50 Nós estávamos aí Em 70 Ele era já jornalista Comentarista de rádio Tinha coluna em jornal Então eu estou Guardo essa foto Com muito carinho Eu jogando Junto com o Ademir Marcos de Menezes Ok Matei a Copa E mostrei o pau Tá bom Vamos falar da Série B Conforme eu prometi Dois jogos Fecharam ontem A 35ª A Série B Está na frente Da Série A CRB 3 Chapecoense 2 E Criciúma 1 ABC 0 O ABC já caiu Londrina já caiu Praticamente Chapecoense Com essa derrota ontem Para o CRB É candidatíssimo Também ao rebaixamento Outro time Que está perigando É a Ponte Preta Tá O Vitória Continua a liderança Já subiu Mas há uma briga Pelo segundo lugar Para ver quem sobe Criciúma Juventude Atleta Coenense E Esporte Tem um novo horizonte Iluminação Ainda tem chance Essas 3 últimas rodadas Vão ser Fogo na Jaca Sabe quem faz Faria 90 anos hoje Nascimento dele 90 anos Aquela figura Curiosa Diferente Serguei Grande Serguei Ele morreu com 85 anos Morava lá em Saquarema E se vangloriava De ter namorado A Jane Joplin Era o grande feito Na carreira dele Ele Se apresentou No Rock in Rio Veja você De 1991 É Ele cantando Summertime Da George Ayra Guedes Que foi um sucesso Também da Jane Joplin Vamos lá I Take it by Summertime Mime Chime Elevante Que é o final E o caro Corizão Que fergueira figuraça, vou te contar E ficava lá em Saquarema, tinha visitação Tinha uma espécie, só podia visitar a casa dele Fotos dele com a Gene Jopla e tal Olha, agora o Senado está reunido Para votar em dois turnos a proposta da reforma tributária Passou ontem pela comissão, vamos ver aqui O texto significa cinco tributos Cria o imposto sobre o valor agregado Produtos da cesta básica devem ficar isentos Vamos ver o que acontece Se passar pelo Congresso nesses dois turnos Volta para a Câmara de Deputados Porque teve tanta alteração, tanta emenda, tanta sei lá o que E aí volta de novo Então vai ter esse pra cá, pra lá e tal Eu vou pegar mais de vocês aqui enviando mensagens Como Pedro Manso e Maricá Falei, Maricá, Saquarema, tudo mais ou menos perto O que você achou daí do embaixador de Israel Acompanhado na Câmara de Deputados pelo genocida Olha, olha, vou te contar Ai, 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 essa confusão Olha, eu me comporto direitinho Eu sou a favor do Estado palestino E não me conformo Que civis lá na faixa de Gaza Sejam mortos E fiquem feridos com os ataques disparados por Israel Isso não quer dizer que O Israel tem todo o direito de fazer a sua defesa e tal O que está acontecendo Beira genocídio Israel devia abrir Abrir o cesso a fogo Querer partir para o cesso a fogo Abrir Uma rota humanitária Deixar as pessoas que saírem Como os brasileiros que estão retidos lá E aí a coisa podia ficar um pouco mais tranquila Bom, mais tranquila não vai ficar nunca Porque consta que 10 mil palestinos já morreram Sendo 4 mil crianças A Beatriz Lula Piguim E inacreditável a ONU Não conseguir ter pulso firme para salvar as pessoas Itani Gonçalves de Guarulhos Boa noite Ana e Murilo de Jarinu Sempre na sintonia O Antônio Graceli de Mauá Privatização é só prejuízo para o povo Bom, agora vamos ver o que vai acontecer com a Sabesp Vamos ver Vamos ver o exemplo que nós temos dos italianos Dessa Da energia Gente, sempre no final do programa Faz tempo, mas faz tempo Que eu faço as mesmas perguntas E vou continuar fazendo Até obter essas respostas Quem mandou matar a Marielle Anderson? Quem mandou matar a Marielle Anderson? E por que mataram a Marielle Anderson? 2.065 dias Apenas 2.065 dias Isso representa 5 anos e meio E nada E nada O Rony Lessa está preso O que matou O Elcio Queiroz Que levou o assassino Está preso O ex-bombeiro Maxwell Correa Está preso Mas o julgamento também Mas o julgamento também não acontece Também não sei porque não tem julgamento Esses caras É inacreditável O inquérito está no STJ E não sai dali E aí eu incluí também no final do programa As mesmas perguntas De quem matou E por que matou A mãe Bernadette Pacífico Líder quilombola E mãe de santo Que foi assassinada a tiros E simões filhos Na região metropolitana de Salvador Também pergunto O crime aconteceu Há mais de dois meses Acho que mais de dois meses Inclusive Dia 17 Agosto Setembro Outubro Vai para três meses Três meses E a gente também não tem Resposta Né Quem mandou matar E por que mataram Mãe Bernadette É impressionante Vamos ver agora aqui Eu estou esperando Se tem alguma coisa do Senado Mas É difícil a gente pegar aqui Pim, pim, piririm Pim, pim, piririm Aqui ó O Egito fecha a fronteira Pode jamais esconder Terrorista em ambulância Então quem sofre com isso São os brasileiros Que não conseguem Sair de lá Vamos aqui pegar Tem mais gente Se manifestando O Nonato de Itacoa Privatiza Que é bom Parabéns ao governador Sem luz e sem água Marco Santana Já passou da hora Do governo brasileiro Tomar uma atitude séria Contra o genocídio de Israel Elon aqui do Itaim Paulista Ele gosta muito do programa Obrigado O Fernando Gaberini Meu vizinho aqui Da Vila Madalena Salve Zé Hoje o ator francês Alain Delon Faz 88 anos Foi considerado O homem mais bonito Do mundo do cinema Teve há algum tempo atrás Aquela coisa Ele mora na Suíça Queria direito De praticar De se matar De suicídio Porque na Suíça É permitido Desde que há Concentimento Da família Não sei o que Mas Tá lá Ricardo Filianos Da Penha A nação corintiana Fica feliz Que menino lindo É o Gui Que visitou o presidente O presidente Ó Eu sou Vasco Topa ser corintiano? Eu falo Topo Aceito Então tá aceito Gente Vamos terminar Com o programa de hoje Papo com Zé Com a grande Com a querida Tereza Cristina Interpretando A canção Sorriso Negro De Adilson Barbado E Jorge Portela Ela acompanha Pelo grupo Samba Que Elas Querem A gravação foi feita No Circo Voador Lá na Lapa No Rio de Janeiro Estamos encerrando Com a Tereza Cristina Cantando Sorriso Negro Em homenagem ao mês Da consciência negra Amanhã a gente volta Pra falar Desses dois jogos Incríveis de hoje E o que muda Na situação No campeonato Ou não muda nada E amanhã tem Botafogo Tá Um abraço Daqui a pouco Você fica com o seu jornal Até lá Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem medo E amanhã tem Obrigado.